Música Carnaval é uma maravilha Qual o recado que você manda para a galera aí Que pensa que idoso não pode brincar carnaval Qual o recado Quem é galera é esse jovem que não sabe brincar Não sabe aproveitar a vida O senhor tem quantos anos? 74, 30 de dezembro E vai brincar todo dia, todo ano? Sim, tudo em dia Dança aí para a gente ver, dança aí, dança Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Você está vendo as minhas condições aqui Muito suado A gente está lá na Praça de Carlinhos até a Crescum E isso é realizado a todos os anos Eu fico muito feliz e agradeço Todas essas pessoas que estão aqui Todos os anos O bloco da melhor idade está presente no Carnaval de Febreira E esse ano não seria diferente Apoio para o Vinícius Louro, Raimundo Louro Jorge Nói Maranhãozinho, prefeito do município de Febreira E essas parcerias agindo Sucesso Eu fico muito feliz de estar nesse grande evento Alegria não tem idade Idoso pode brincar Carnaval? É Alegria não tem idade E o senhor está gostando do Carnaval? Estou gostando muito Muito mesmo Qual é a sua idade? A idade Qual é o recado que a senhora manda para a galera do Carnaval? Estou gostando? Estou gostando? Está bom Está gostando aqui desse Carnaval louco dos idosos? Nossa, eu gosto dessa festa Eu não perdo uma todos os anos É verdade que a Alegria não tem idade? É verdade Eu estou uma menina de 60 anos Tem gente que pensa que o idoso no Carnaval tem que ficar em casa Isso está errado Jamais vai ficar em casa num dia maravilhoso como esse Já dançou muito hoje? Oi? Já dançou muito hoje? Bastante Vai dormir que hora? Vai dormir ainda hoje? Muito bem É uma aluna como a gente brinca bem Oi, não Qual o recado que a senhora manda para a galera que está ali vendo nesse momento? Olha o que eu digo Aquela pessoa que está em casa Por favor, saia de casa Caia na alegria junto com a gente É pra você A gente chameda a praília é o link E a plaia é o link E a plaia é o link Masita você já sabe a essa ága A chapa não é nada A chapa é o link De lá pragmento E a plaia é o link Snorâeno A Practice Me conta a Florabita Aんだão Sejam-limão Pode me faltar, não tem nada Não tem nada, não tem nada Pode me faltar, não tem nada E se eu não me enxergar, só pode me faltar Nada vai achar, não tem nada